Tá de volta, o Bahia anuncia a contratação do Meia, Tassiano e Canu, zagueiro da Jacuipense, fala aí a respeito do próximo jogo. Pregou respeito ao Bahia e disse que o título vai ter um sabor aí de Champions League. Tudo isso e muito mais agora aqui no seu Tricolor 1. Fala, nação Tricolor, tudo belezinha? Bruno Queiroz na área. Estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal, dessa vez trazendo anúncio, papai. Pois é, Bahia anunciou aí novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A. Mas antes de mais nada, eu gostaria de contar com o seu apoio, com a sua contribuição, deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal, se você não for inscrito e ativando todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no seu Tricolor 1. Falando em conteúdo, a gente traz conteúdo também no Twitter, vai estar aqui embaixo, arroba Tricolor 1. Você lá poderá ser atualizado de maneira mais dinâmica, né, a respeito aí do Esporte Clube Bahia e também tem uma interação maior conosco. Então vá lá no Twitter e procure por arroba Tricolor 1, que a gente poderá trocar essa ideia pelo Twitter, tá bom? Lembrar também das nossas lives, né? Restrict, papai. Hoje a gente deve trazer ainda uma live, né? A gente está esperando algumas confirmações de convidados, mas caso seja positivo, é muito importante que você esteja com o sininho ativado. É por isso, né? A live pode acontecer surpresa, se você não tiver com o sino ativado, você não será notificado. Então aproveite, aperte o sininho aí para você ser notificado pelo YouTube, porque hoje ainda a gente pode trazer uma live para você, torcedor do Bahia. Galerinha, começar o vídeo de hoje aqui, né, para falar do Campeonato Baiano. Pois é, medida que se aproxima aí no domingo, né? Dia da grande final, a finalíssima do Campeonato Baiano. Última partida entre Bahia e Jacuipense, né? O Bahia enfrenta o Leão do Cisal, precisando apenas de um triunfo simples, né? Para garantir o quinquagésimo título baiano. E tem um personagem muito interessante que acabou falando aí, né? A respeito desta competição e dessa final, né? Canu, pois é, ele mesmo, né, acostumado a enfrentar o Bahia no clássico Bavi, né? Já defendeu as cores do Vitória. Sempre procurou, né, apimentar a rivalidade, né, contra o Bahia. Quem não lembra dos episódios dele e de Lucas Fonseca, né? Sempre muito bacana de acompanhar, né? Eu gosto, eu gosto dessa parte do futebol, né? Onde os dois se provocam ali, né? Mas sempre uma disputa sadia dentro de campo, né? Canu, às vezes, exagerava um pouco. Mas vamos ver aqui, dessa vez, ele tá pregando respeito ao Esporte Clube Bahia. Pois é, papai. Quem diria, né? O tempo evolui as pessoas, tá aí. Ele diz o seguinte, né? Canu diz que título baiano terá um sabor de Liga dos Campeões. Pois é, papai. Ele diz aqui, ó. Um título é sempre importante. Muitos atletas ainda não conseguiram ter esse título. E podem ter essa oportunidade. Para mim, esse título tem um sabor de Champions Leagues. O importante é conseguir o nosso objetivo, afirmou Canu aí em entrevista coletiva, né? E ainda ele complementa. Foram vários jogos contra esse clube. E sempre foram partidas muito difíceis, né? Equipe muito competitiva. E se tratando de jogar na Fontenova, um campo que eles estão acostumados a jogar, cria ainda muitas dificuldades, né? Mas a gente sabe da nossa experiência, né? E procura passar para a garotada. Sabemos que é uma final e tem muitos atletas, né? Que não tiveram a oportunidade de jogar uma decisão. Estão tendo agora. Eu passo tranquilidade para eles. Que possamos fazer um bom jogo e sair com o título. Que é o esperado para nós. É sempre difícil jogar contra o Bahia na Fontenova. É uma equipe muito insinuante. Muito bem treinada. Sempre foi forte dentro de casa. O que precisamos fazer é o mesmo que a gente vem fazendo aí, né? Nos últimos jogos. Temos uma semana muito dura para trabalhar e ajustar o que a gente fez de bom no jogo passado. Acredito que o João Nilson tenha a lógica dele, a narrativa para a gente chegar no domingo e fazer o nosso papel. Trabalhar com o mesmo e ter o foco para sair de lá com um bom resultado. Tá aí, galera. Essas foram as falas de Canu, zagueiro do Leão do Cisal. Lembrando que Bahia e Jacuipense se enfrentam domingo na Fontenova pela final do Campeonato Baiano. Ingressos estão praticamente esgotados. Até a tarde de hoje tinham cerca de 200 ingressos disponíveis para a torcida do Tricolor de Aço. Tá bom? Galerinha trazendo mais uma notícia aí. Dessa vez uma notícia que pode animar muita gente. Já estava na expectativa desse anúncio oficial. Faz muito tempo que a gente não abre o sócio digital para ver anúncio de jogador. Pois é, papai. Conforme antecipado aqui pelas mídias independentes. Que fizeram um trabalho extraordinário aí. Parabenizar todo mundo que fez esses levantamentos. Começando lá, Marinho Júnior que foi no aeroporto. SMB Live, Somais Bahia. Que conseguiram antecipar aí a notícia de que Tassiano teria acertado o contrato com o Esquadrão de Aço. E tá aí, é verdade. Tá aí já anunciado e de contrato assinado, meu amigo. O Esporte Clube Bahia informa que o meia Tassiano é o novo reforço do Esquadrão. Campeão da Copa do Nordeste de 2021 pelo Tricolor de Aço. O atleta assinou o contrato até dezembro de 2025. E aí tem a tradicional fala de Cadu Santoro, né? Tassiano é um jogador que a torcida do Bahia já conhece. E desde a primeira conversa sempre demonstrou interesse em voltar. Por ter sido muito feliz tanto no lado profissional quanto no pessoal. É um jogador que a gente entende como fundamental não só pela qualidade e intensidade, mas também pela polivalência, né? Podendo desempenhar muitas funções dentro de campo. Paraibano chega em definitivo do Grêmio, onde conquistou seis títulos desde 2018. E vinha jogando normalmente até o último final de semana, quando foi titular e marcou o gol da classificação da equipe gaúcha para a final do campeonato estadual. A primeira passagem pelo Esquadrão de Aço emprestado aconteceu há dois anos atrás e durou apenas três meses e meio. Além do título regional, foi péssimo importante no bom início de campeonato brasileiro, defendendo as cores azul, vermelho e branco, até sendo negociado com o futebol turco. Marcou gol em todas as competições que disputou, também na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Ao todo foram 26 jogos com a camisa Tricolor. E além, aí, né? Acumulou três assistências. Como naquela época, os estádios ainda estavam sem público devido à pandemia, agora ele terá a oportunidade, né? De conhecer a nação de Tricolor jogando na Arena Fonte Nova, tá bom? revelado pelo Porto de Caruaru, né? Tassiano ainda defendeu o Santos e ganhou destaque no Nacional do Boa... Desculpa. Ganhou destaque Nacional no Boa Esporte em 2017, com 10 gols em 27 partidas. Tá aí. Novo reforço do Bahia. Tassiano chega aí, né? Pra reforçar o elenco Tricolor de Aço, né? Principalmente ali no setor de meio campo, né? Desempenhando, talvez, uma função ali de segundo volante. Com isso, abre espaço, né? Pra saída de alguns jogadores. A gente trouxe no vídeo anterior aí, né? A possibilidade de Daniel e Mugni ser repassado ao Esporte pra tentar, né? Antecipar a chegada de Luciano Juba, né? Com Tassiano na casa, pode ser que isso seja facilitado. Eu quero saber a sua opinião. Gostou da contratação? Acha que com a chegada dele, esses dois atletas que eu citei podem sim ser repassados para outros clubes? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, deixa o dedo no like, ativa as notificações do canal pra você não perder nenhum vídeo e também ser notificado caso a gente venha fazer a nossa live, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.